Eu não posso mais te ver assim, com esse temor no coração Como se o nosso amor estivesse no fim, machuca demais essa sensação Não vejo você tão interessada, em continuar nossa união Quero que eu abandone a bazucada, e fazer da minha vida uma grande prisão Quero viver a minha liberdade, e suas imposições eu não aceito Se for pra cancelar a felicidade, a separação é o único jeito Mas ainda há tempo de voltar atrás, esqueça esse tormento e vamos se ver em paz Você é a madrugada, grande parceria, amor e batucada, postivos na minha alegria Eu não posso mais viver assim, com esse temor no coração Como se o nosso amor estivesse no fim, machuca demais essa sensação Não vejo você tão interessada, em continuar nossa união Quero que eu abandone a bazucada, e fazer da minha vida uma grande prisão Quero viver a minha liberdade, e suas imposições eu não aceito Se for pra cancelar a felicidade, a separação é o único jeito Mas ainda há tempo de voltar atrás, esqueça esse tormento e vamos se ver em paz Você é a madrugada, grande parceria, amor e batucada Motivos da minha alegria Você é a madrugada, grande parceria, amor e batucada Motivos da minha alegria Você é a madrugada, grande parceria, amor e batucada Motivos da minha alegria